Agora é aquela hora super especial que é o nosso desfile. A gente vai conferir os lançamentos, as novidades da Zinzane. E, claro, é aqui também que eu recebo uma convidada super especial. Comigo hoje, Gabi Santiago. Bem-vinda, Gabi! Obrigada, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. A Gabi, que é influenciadora digital, que é atriz, e hoje vai mostrar pra gente um pouquinho qual é o seu estilo, quais são os seus looks favoritos, porque eu sei que você já é uma apaixonada por Zinzane, né? Com certeza. É uma marca que exala elegância, ela exala empoderamento feminino, então essa é uma marca que eu me identifico muito. E vamos começar agora com o primeiro look, que a Amália trouxe uma estampa nova que se chama Catarina. Essa estampa é feita em viscose e tem uma padronagem mais étnica, que a gente chama de Icate, que, na verdade, o Icate é uma técnica diferente, onde os fios, eles são tingidos e depois eles viram um tecido. Uma proposta super atual, que nunca vai sair de moda e que eu achei linda. Você curte muito o vestido? Muito, é... Basicamente, quem me vê vai me ver ou de vestido ou com macacão, porque eu acho que é uma peça clássica que você precisa ter no seu guarda-roupa, e é uma peça que combina com tudo, que nem ela colocou com um saltinho, mas você pode colocar com uma rasteirinha também, serve pra várias ocasiões, tanto pro dia, quanto pro fim da tarde, mais pra de noite, dependendo pra onde você for. E, assim, essa estampa... É linda, né? ...maravilhosa. O detalhe aqui das costas também, esse decote, dá todo um charme. E nunca vai ser uma proposta igual à outra, né? Porque tem as cores que são diferentes, o próprio recorte. Por exemplo, Gabi, a Zinzane trabalha muito com a fluidez da peça. Eu acho que isso traz mais feminilidade pra gente, né? Quanto mais roda tem o vestido, quanto mais tecido, mais feminina fica a roupa. E esse tem o que a gente usa em muitos vestidos da Zinzane, que se chama recorte Marias, que é esse detalhe na barra, que faz um leve drapeado, e a gente consegue ter uma peça mais ampla. Fica lindo, né? Nossa, fica maravilhoso. E é um diferencial que dá na peça também, né? E você vê que é um vestido que é super confortável. O detalhe aqui dos botões também na frente, ele é lindo. Essa estampa também, ela é super contemporânea, né? A Zinzane tem uma moda democrática, que vai do tamanho PP até o tamanho GG. E esse vestido, Gabi, por exemplo, ele tem nas costas, ele tem as alças cruzadas. E essas alças, elas podem ser ajustadas. Olha que lindo que fica. Fica lindo. Essas costas estão maravilhosas. Eu sou apaixonada por costas nuas, né? Então, assim, é a coisa mais linda. E você consegue regular, né? De acordo com o seu corpo, como que você se sente mais à vontade. Então, isso também é essencial. E ao mesmo tempo que a gente tem as costas bem nuas, né? Assim, que a gente tem bastante pele à mostra, ele veste bem, ele não deixa o seio de fora. Ele foi feito pra vestir bem o seu corpo. E tem ainda um elástico na cintura pra fazer esse ajuste pra vocês. Estamos encantadas. Não, esse vestido é lindo. Um dos meus preferidos, inclusive. Calma, calma. Vamos pro próximo look. Ai, meu Deus. No nosso desfile, a gente sempre tem alguma versão de chemise, que é uma peça super coringa, que a gente ama. Você usa chemise? Muito. Justamente por ser uma peça coringa, né? Que você pode fazer vários looks, compor vários looks com ela, né? Você pode usar como sua preposição, ou ele sozinho, ou ela sozinha, né? Então, assim, é uma peça coringa que você tem que ter no armário. E olha essa versão que a Bárbara, linda, trouxe pra gente. Essa chemise, ela é feita de viscose com linho. Sempre que tem linho na composição do tecido da peça, a gente já coloca ela em outro nível, em outro lugar, né? Eu achei super moderna, né? Tanto por conta do bolso, na frente, se vocês olharem os detalhes, ela tem esse bolso chapado, mas o bolso mesmo, ele é lateral. Detalhe do pês-ponto também, que dá um contraste da cor da linha com a cor do tecido. Dá pra usar como a gente já falou aqui pra vocês, como a Gabi já deu essas dicas abertas. Pode usar com uma sobreposição. É muito versátil. Eu tô encantada. Esse look, olha, meu coraçãozinho bateu mais forte. Aqui também bateu mais forte. E é um look também, a chemise, o bom dela, que, por exemplo, você pode usar lá de dia, às vezes até mesmo saindo da praia, você vai em uma moda mais resort, né? Você fica elegante, você bota com maiô, com biquíni, com chapéu. E você também pode usar, vamos botar, num pós-praia, que você bota com uma calça, e você pode usar num shopping, você pode usar pra uma festa, você fechou, é um vestido, assim, são várias opções que você pode ter com esse look. Olha, eu recebi uma convidada aqui uma vez, que ela falou o seguinte, que os looks da Zizane vão da feira ao baile, né? Que são peças que, dependendo dos acessórios, a gente pode brincar de diversas maneiras. Você falou muito de praia, de resort, mas a Bárbara está compondo com uma bota, que já é uma pegada, já pensando no outono, já com um olharzinho para o inverno. É uma peça que você pode usar em todas as estações, né, do ano. Você pode usar tanto no verão, primavera, outono, ou no inverno. Você pode usar... É uma peça coringa que a gente tem que ter. E vocês notaram que ela tem um comprimento mullet na parte de trás? Mullet é exatamente como o cabelo, que é um pouquinho mais comprido. Então, na frente, ela tem um comprimento e atrás, ela tem um detalhe um pouco mais alongado, que também traz esse toque mais moderno. Os botões são lindos, são tartarugados. A Zizane, ela não abre mão dos detalhes. Tudo aqui é feito com muito carinho para te deixar cada vez mais feliz e apaixonada por Zizane. Olha, esse vai para o meu carrinho, Gabi? Não, vai para o meu também, não tem como. Olha o detalhe aqui da manga também, como que está maravilhoso. Sério, esse look... É difícil escolher um só, não tem como. Está chique, né? Está muito elegante. Não sai daí, não. Vamos para o próximo. E, Gabi, você comentou que adorava, além do vestido, um macacão, então eu trouxe esse especialmente para você. e eu sou encantada por essas peças que são neutras que a gente pode pirar com as produções. É uma peça que nunca vai sair de moda, então você pode ter ela por muito tempo no seu guarda-roupa. Ele tem essa cava americana que é esse tipo de recorte. Se vocês notarem, tem um rolotê para você poder deixar ele mais transido, um pouquinho mais solto. E caso você queira colocar com uma peça por baixo, eu sugiro uma blusa bem justinha, uma segunda pele, fica super legal. Fica lindo. A abertura do macacão é pelo lado, e ele tem uma ferragem de ouro velho que ela é linda. Agora, para tudo o meu Brasil, porque essas pernas com essa fenda lateral, não, eu estou assim desmaiando. É lindo. A gente fica apresentando para vocês de casa e eu fico assim, não, esse é a minha cara. Às vezes não é a sua cara, mas você sempre pensa em alguém, né? Sim, com certeza. Não, esse eu não estou pensando em ninguém, não. É minha cara mesmo, no caso. Estamos egoístas. Exatamente. Esse eu pensei em mim, o outro foi em mim, eu, comigo, eu mesma. Pensei novamente. Mas é muito lindo. Vamos falar um pouquinho da parte de trás do macacão, porque ele tem esses bolsos também que trazem um ar mais descolado para a peça. Super bonito, veste super bem, e dá para usar tanto com um salto como também com uma bota, enfim. É aquela peça versátil, é feita em viscose com linho, então traz um ar mais sofisticado, mais elegante para o seu dia a dia. É hora de aproveitar. Coloque no seu carrinho que rapidinho você recebe aí na sua casa. E aqui na Zinzane, uma estampa, ela sempre vem com uma família. A Catarina tem na versão short, com blusa, macacão, vestido, é super lindo e faz muito sucesso. O Gabi, você sabia que tem apaixonada por Zinzane, que quando se encanta com a estampa, ela leva a família inteira? A família inteira. Eu sou dessas, né? Boa! Quando a gente olha essa peça, por conta da fluidez do tecido, a gente pode até pensar, ah, mas é um vestido? Não, é um macacão. Eu acho o macacão uma peça sempre muito versátil para o dia a dia. Eu, como mãe de criança pequena, me ajuda, facilita muito a minha vida e ao mesmo tempo, porque a gente é mãe, que a gente vai também perder a nossa feminilidade. Com certeza! A gente vai deixar, né, esse nosso gosto por se vestir de lado. Ele tem um recorte na frente, um decote bonito no busto e ele é levemente vazado. Tem esse leve detalhe na barriguinha, que você pode deixar um pouquinho mais fechado ou não. Super leve, mas fica bem discreto. Você usa peças mais vazadas, Gabi? Uso, uso muito. Inclusive, você vê que é bem sutil ali, né, o vazado do macacão, o que dá aquele ar, assim, tá mostrando, mas não tá. E fica a coisa mais linda, porque fica sofisticada, elegante, sabe? Na parte de trás, você tem o lastex também pra fazer aquele ajuste que é super importante. E esse detalhe, esse fechamento do macacão, parece um lenço. Eu achei tão lindo esse tecido. E você pode também usar ele em várias ocasiões. Ela também tá com a sandalinha, mas com bota também, fica lindo demais. Ou com um salto mais fino pra uma festa, mais sofisticado. Esse é um macacão que combina com vários lugares, vários lugares, vários ambientes. E olha, um conselho de amiga, se você se apaixonou pela estampa, se você gostou, não espera pra depois, não, porque aqui na Zinzane tudo desaparece muito rapidamente. Eu sei que a cada semana tem novidade, mas elas acabam voando. Então, se você, ó, o coraçãozinho bateu mais forte, porra pra garantir o seu. Eu vou dar uma dica pra vocês de combinações diferentes. A chemise vai virar uma terceira peça nesse look lindo que a Bárbara vai mostrar pra gente. E, Gabi, eu sou daquelas que quando vejo um look pronto na vitrine, assim, num lookbook, eu falo, eu quero igual. Olha só que bacana a possibilidade de usar a chemise aberta, né? Ela vira quase um casaquinho, ela fica bem fluida, ficou lindo esse look. Você usa ela como uma terceira peça e dá pra você fazer vários looks, e ela fechadinha também, né? Essa chemise, ela tem o braço um pouquinho mais aberto, tem um detalhe que aparece um pouco de pele, a altura da manga também é uma altura que favorece. Algumas mulheres, às vezes a gente se implica demais, né? Sim, exatamente. Eu gosto de mostrar muito braço. Né? Puxa, vamos elogiar, meu corpo é lindo, eu tô maravilhosa. se amar, né? Acima de tudo, de tudo. Mas, pra quem, às vezes implica um pouco de mostrar o braço, ela tem um comprimento que dá aquela disfarçadinha, toda com botões, dá pra usar um pouco mais fechado, um pouco mais aberta, super bacana. E tem um comprimento também um pouquinho maior na parte de trás. Ela fechadinha com o cinto também, já tô aqui imaginando aqui o look. Agora, quando você vê, por exemplo, essa chemise, quem é a primeira pessoa que passa pela sua cabeça? Tirando você. É, eu ia falar eu. Para. Para. Pensa no próximo, Gabi. Não, a minha mãe, assim. Porque a minha mãe, ela é bem moderna, né? E ela gosta de roupa, assim, solta, que fica confortável, né? E não marca o corpo. E se deixa confortável pra poder andar. E você, é uma peça que você consegue usar várias e várias vezes. Você consegue fazer várias composições. E olha, minha mãe. Dia das mães está chegando. Fica a dica. Fica a dica. Dia das mães está chegando. Agora, tem uma frase que a gente vê muito por aí nas mídias sociais que é coloque um cropped e reage. Bota um cropped e reage. É algo assim. Olha só que dica linda. Esse top que a Bárbara está usando que ele é todo de tricô e ele tem pontos diferenciados. Então, se você quiser ou usar mesmo só com o top vai ficar lindo. com short, com calça ou essa ideia de colocar uma terceira peça por cima, às vezes você se sente um pouco mais confortável. Sim, com certeza. E o tricô, ele está com tudo, né? Esse cropped, eu acho que está num comprimento lindo. Com esse short, ficou muito bonito. E você vê que é bem fresquinho, né? E ficou, querendo ou não, elegante. Você bota com tênis, gente. Já vi também um outro look aqui com tênis. Não é maravilhoso o desfile? A gente fica vendo a Amália e a Bárbara com essas peças lindas. A gente pensa na gente, a gente pensa em quem a gente quer presentear. Esse short, ele também é feito com detalhes de linho, trazendo esse ar mais sofisticado. O detalhe também desse pês-ponto, né? A linha que tem a costura do bolso, os detalhes do short, é com tom diferenciado. Então, ele acaba fazendo também um recorte. Um bolso maior na frente, um botão todo tartarugado. é um short bem bacana para usar. Sim, e você vê que o comprimento dele é ótimo, né? Você vê que não é aquele short que não fica justo na perna, fica bem confortável e você vê que ele não é tão furtinho, é na medida certa, aquele tamanho na medida certa. Achei lindo. São três peças que vão te dar muitas possibilidades, você pode usar juntas, separadas, então aproveita que você vai usar muito esse look. E o próximo look vem com uma jaqueta que vai fazer o maior sucesso no seu outono, no seu inverno, que é a jaqueta Bomber. Gente, essa peça, ela é linda. Inclusive, a história da jaqueta Bomber, porque eu fui pesquisar, falei, mas por que tem esse nome, né? Eu achava que era porque ela era mais curtinha, estava errada. Errou! A história é a seguinte, os pilotos de avião, antigamente, nas aeronaves, elas eram abertas, então entrava muito frio, eles precisavam de uma jaqueta que fosse fechada para não passar esse frio. Por isso que ela tem no punho o elástico, por isso que ela é mais justinha no corpo, essa é até uma releitura, que tem esse tecido um pouco mais fluido, que é uma viscose com linho e fica um pouco mais molinha. Lindo demais, né? Muito. É super despojado, né? Fica um look super despojado e você pode brincar com essa jaqueta, dá para fazer vários e vários looks com ela. E esse elástico também, embaixo, é por conta disso, né? Para evitar que passe o vento. É, você vê que ela prende aqui na manguinha, né? E aí ela fica aqui mais soltinha na parte dos braços. Essa bermuda, eu sou fã de bermuda, eu me sinto até mais confortável, viu, Gabi? Muito mais. muda do que com o short. Sim. Eu gosto mais de usar a bermuda. Agora, essa proposta bem desfiada, num jeans mais claro, ficou super moderna, veste muito bem. E a terceira peça é um top faixa, que nós temos em várias cores e eu uso para tudo. Eu coloco, às vezes, por debaixo de blusa, que é um pouco mais transparente. Eu uso para fazer ginástica. Então, é aquele top que você pode usar como sutiã. Tem mulheres que, às vezes, têm mais busto e gostam dessa sustentação. Ele sustenta bem, né? Exatamente. É super confortável, ele não aperta. Para fazer ginástica, para fazer uma caminhada, R$ 49,99. Vale super a pena. E a gente tem um arco-íris de cores. Então, olha, é para ter um de cada cor que você vai usar de assim e outro também. E para quem estava sentindo falta da malha soft aqui no nosso desfile, a malha está chegando com mais uma estampa linda, que é a Pandora. Gabi, você sabe o que é a malha soft? Não. Vamos à explicação. Eu ia perguntar, inclusive. Você vai viajar, aí você coloca a roupa na mala. Aí, quando você chega no quarto do hotel, não tem que passar. Nossa, olha que maravilha. Porque é uma massa. É sonho, entendeu? É uma peça que é muito prática. Essa estampa Pandora, Gabi, ela tem essas folhagens mais estilizadas. que remetem um pouco do animal print também. Você curte essa padronagem? Muito. Eu estou aqui babando na estampa e estou babando no vestido. Ainda mais que você falou dessa malha, né? A praticidade que ela tem e o fato dela ser fresco também para os dias que fazem mais calor aqui no Rio, né? Então, assim, maravilhoso. Ela tem essa fenda aqui que eu acho que dá todo um diferencial no vestido. É, que mostra na medida, né? Que deixa somente um pouco da perna amostra, zero lugar, super feminino. E essa abertura, Gabi, ela também facilita o caminhar. Sim. Porque aqui na Zinzane, tudo tem um propósito, né? Não é só para ficar bonito, é para te trazer conforto, é para te vestir bem. Por exemplo, esse detalhe da cava americana facilita o uso do sutiã. Eu não gosto de sair sem sutiã. Sim, várias mulheres, né? Eu estou sempre de olho. Dá para usar sutiã? Sim, várias mulheres têm isso, né? Que elas olham para a peça e falam assim, mas nessa não dá para usar um sutiã. E você vê que aqui cabe perfeitamente o sutiã para você poder usar. E isso abre, assim, um leque, né? Para as mulheres. E aí, você gostou ou você amou? Gente, R$169,99, um vestido lindo. Você ainda pode dividir em três de R$56,66. Olha, oportunidade, estampa novíssima chegando Pandora para você. E um vestido mais curto, ele também tem o seu charme, mas aqui na Zinzane é um curto na medida. A Bárbara está usando o vestido da família Pandora. E nessa versão, o detalhe do animal print no recorte Marias, ele fica mais largo, ele ficou mais aparente. É outra fofura, né? Sim, eu achei... Ela dá aquele ar, assim, mais doce, né? E ficou a coisa mais linda. Ai, gente, amei. Fica lindo. Ele tem um decote em V no busto. Esse decote, ele sempre valoriza a gente. Você pode usar como acessório no pescoço também, se você quiser. Uma manguinha um pouquinho mais solta e ela tem mais tecido, ela tem mais movimento, veste melhor. O recorte Marias embaixo e na parte de trás tem um pouco mais de pele também, a mostra. E você pode dar um laço no vestido pra ele ficar bem certinho no seu corpo. Lembrando que a Zinzane tem essa moda linda, democrática, que é do PP até o tamanho GG. No site, no aplicativo, tem a tabela de medidas, porque quem ainda não é cliente Zinzane pode tirar alguma dúvida, mas depois, amadas, que a gente compra a primeira peça... Esquece, nunca mais larga. Vamos combinar. E os acessórios? Mais linda que o outro, gente. Um sonho. Bárbara, você tá linda. Esse look ficou lindo com essa bota, né? Nossa. Eu já tô com saudade do nosso desfile, eu sempre adoro essa parte do programa, e chegou aquele momento, Gabi, aquele momento em que você vai ter que escolher o seu look favorito, de todos esses que passaram aqui. É, difícil escolher, né? Porque foram looks incríveis, maravilhosos, já montei aqui na minha mente vários looks com eles, mas assim, um macacão de linha, gente, maravilhoso. É um look que você colocou, você arrasa em qualquer lugar, você chega chegando. Maravilha, super obrigada, foi ótimo o nosso bate-papo, esse nosso momento de falar de moda, de tendência, de compor looks, foi ótimas vezes. Eu que te agradeço, muito obrigada mais uma vez pelo convite, foi uma honra estar aqui, e sempre que precisar, cá estou, que vai ser uma honra para mim estar novamente. Maravilha, e ó, você não sai daí não, porque tem mais Insane na sua TV.